Meus amores, vou sair um pouco Rolando na casa de uma colega minha Não sei se eu vou de carro Ó, meus amores, deu uma cacheada, ó Quase do tamanho certo Quase do tamanho certo do que nasceu, né? Então, que igual eu tava falando pra vocês, meus amores Não chegou no tamanho certo ainda Atrás aqui já tá, ó Mas na frente não tá, não Dá um trabalho pra dar umas Nossas enroladas, meus amores Só arrependi de ter feito as coisas Já falei várias vezes, né? Porque a gente tem que tá fazendo, né? Eu tinha que ter feito só selagem A selagem só garantia liso um tempinho Depois voltava, né? Agora a definitiva é só cortando Mas eu achei que ficou bonito Fiquei feliz, tô animada, né? E vamos ver, né? Como que vai ficar quando secar Se vai ficar bom A gente falou que vai armar, né? E eu tô torcendo que vai melhorando Vai ajeitando, ajeitando até normalizar Meus amores, sol tá bem fresquinho agora Bem gostoso Eu tô indo O cachorrinho vem vindo ali, o polaco Fui guardar ele duas vezes Ele não quis ir E eu fico preocupada com ele na rua Meus amores Fico preocupada porque Meio de carro, hoje é sábado Tá mais movimentado Mas não obedece de jeito nenhum Pelejei pra colocar pra dentro Não quis entrar E eu vou lá na minha comadre Levar a garrafinha do menino Que ele mandou um remédio pra mim um dia Na garrafinha, né? Do moleque Eu vou indo lá entregar Ó, bonitinha Tem que entregar essa garrafinha Aí Vai pra casa, polaco Pra casa Ih, meus amores Obedece, não Eu quero ver obedecer Aí eu vou indo lá levar Levar a garrafa do menino E voltar pra casa Hoje eu não fui fazer caminhada, não Hoje eu tô em casa mesmo Casa da minha colega lá Ela parece que tá na casa dela Vai pra casa, polaco Meu Deus, que preocupação Quanto medo, meus amores Olha lá ainda Ó, meio da rua Vou acabar voltando Pra ver se ele vai, hein? Uma preocupação Tanto carro na rua Vou voltar em casa Pra levar o cachorro Sabe por quê? O meu medo É que ele Ele Sofre alguma coisa na rua Eu fico sendo culpada Porque Ele ficou na rua, né? Eu me preocupo Vou levar o C pra casa Vambora, vamos? Vamos Vamos pra casa Vem Vem, vem Corre, corre, corre Vamos pra casa Vamos pra casa Vamos bola pra casa Meus amores Agora que tô indo Porque eu voltei lá pra levar o polaco Aí voltei de novo E agora deu certo Vou lá ir pra garrafinha do moleque Vou lá na minha comade Andar um pouco, né meus amores Hoje não é caminhada pro lado do sítio não Dentro da cidade Meu amor, tô indo Foi Agora é a noite Mundo lindo, ó Maravilhoso, né? Que gostoso Choveu, refrescou E a gente tá bastante feliz Meus amores Meus amores Ui, eu tô parecendo a Ana Francisca Chau Fora a berrinha Fora a berrinha Ana Francisca Aí o pessoal vai lá Tá parecendo a Ana Francisca Antes de se arrumar Ah, quando ela era feia Fecha Eu tô falando pro pessoal As meninas que gostam de mim Vejam lindas As que não gostam Vai falar Ana Francisca Antes de se reproduzir Ai, meus amores Quem gostaram do meu cabelo? Olha, olha Os cachos, ó Deixa a quaia Tô feliz O importante é eu tá feliz Animada Não vou amarrar mais o cabelo Não, meus amores Vou dormir com o cabelo solto Acordar com o cabelo solto Fora, Belinha E vou realçar os cachos Vou ficar sempre linda Porque se eu deixar o cabelo amarrado Dói a cabeça com esse calorão Senti dor de cabeça dois dias Ai, você acha que era o cabelo? A Chau na Chau Tá entrando no menopausa Porque uma menina nova dessa Vai entrar no menopausa agora Chau Vai demorar, ó Aí choveu na minha horta Aí pronto Sarou a cabeça Acabei até cortando o cabelo Deixando redondinho Pra voltar os cachos Chau Compre um lanche pra mim hoje Tô com vontade de comer uma coisa diferente Esse dia tudo com dor de cabeça Olha o colaco, mãe Compre um lanche pra mim, Chau Presente de Natal Uma pizza, só Minha boca é enche de água Eu não costumo pagar a conta, mãe Pizza da beladinha enrolada Com queijo Graças a Deus Alguém tem uma responsabilidade nessa casa, ó 50 reais de água Meu amor, o que vocês acham aí? Deve comentário Que vocês acham Deve comprar uma pizza pra nós comer Hoje, que é sábado Comemorar o cabelo novo Engordar E engordar Nós caminhamos depois O importante é nós comer O importante é o prazer imediato Depois nós preocupamos com o resto A gente diz que eu não penso Nessas consequências não Eu como e depois começa a ir pra casa No meio da noite História, filhom Do meu nu? Ela é no meio da rua Eu vou falar pro pai Que eu falei Será que o meu gato não tá Não era ele não O Niki tá no meio da rua, meu amor Ela tá reclamando até agora Que ele voltou pra casa Meu amor, eu tô de rosa hoje, ó Apaixonada por vocês Completa o coraçãozinho aí Hoje é sábado Não, é engraçado Que antigamente Você não tinha essas ideias aí Eu falava que queria comer pizza Nós tinha dinheiro Você não queria comprar Agora quer comprar Não tô entendendo nada Agora que tá pobre Quer dar uma de rir É, mas antigamente Nós não tinha nossa casa Nossa dívida Agora nós já tem a casa E tem a dívida Eu pensei Nós paga a casa Nós pode comer Eu que tenho vontade Nós sonhava em ter uma casa, né? Nós conseguimos pagar A parcela da casa Então eu tinha que juntar dinheiro Pra comprar uma casa Pra comprar uma casa Saí do aluguel, né? Aí nós entrou na dívida, né? E tínhamos pagando Mas antigamente Mas antigamente nós tinha dinheiro Minha casa, minha dívida Né, gente? Nossa casa, né? Nossa casa, nossa dívida Não é só minha não, né? Mas, meus amores Lavou a louça Fiquei feliz Quando cheguei em casa Eu saí Fui na minha comada Levar a garrafinha do menino Quando eu cheguei Tinha lavado a louça Nossa, que lindo Que maravilha A mochinha trabalhadeira Mamãe de cheiro No dia seguinte Ó, gente Estamos fazendo almoço Aqui tem batatinha Cenoura Tem ovo Pra fazer maionese Tem azeitona na geladeira também Passando jogo ali Minha mãe tá ali Com o cabelo novo dela Fazendo O macarrão Tô misturando Já tá misturando aqui, gente Hoje é dia de macarrão, né? Hoje é E a carne? Tá assando? Aqui, gente Tem a carne E a linguiça Ó, assando Já vou virar já Esperar mais um pouquinho Vou virar Porque já tá dourado já, ó Frango com linguiça O cardápio a gente tá repetindo Geralmente nos domingos, né? Meus amores A maionese tá pronta, ó Acabei de colocar um enfeitinho aqui Pra ficar bonitinho Tá uma delícia, meus amores Só de ver Tenho certeza que tá Cenoura Batata Ovos E maionese Relma E azeitona Que é muito gostoso Uma maionese com azeitona Eu gosto Então vamos ver a carne lá Como tá Meus amores Vamos dar uma olhada aqui Eita, que bonito que tá, meus amores Olha Daqui a pouco tá pronto Eu vou esperar assar um pouco mais Minha filha Tá, coloca aí O macarrão tá pronto Hoje eu não quis colocar muito Massa de tomate, não, meus amores Coloquei mais pouco Por causa da Jane Ela não gosta muito Muito vermelho Ela não gosta, não Eu também Eu gosto assim Gosto bem vermelho Gosto Tudo tipo Macarrão pra mim é macarrão Gosto demais Daqui a pouco a gente vai almoçar Vamos ver como que tá aqui Pra gente almoçar, meus amores Ó Tá gostosa Hum Tá sim Bora comer então Né, meus amores Almoçar Meus amores Vambora comer um macarrão gostoso hoje A gente já vai Almoçar Tá tarde já Acho que já é mais de uma hora A Jane vai tirar a carne da Efly lá Já tirei, meus amores Tá aqui Bora almoçar O meu pratinho já fiz Tá gostoso A chave no ponhando dela Insistir no jogo, meus amores Não perde um jogo Não é isso Eu fiquei triste Por quê? Porque o celular tá comprovando Eu vou comprar um celular novo Se Deus quiser Chama E essa casquinha aqui Crocante, hein Hum Pegou isso? Gosta Pode Vai pegar É você Eu gosto da casquinha crocante Você não Você pega com isso Perfeito Meus amores Sabe o que eu fiz diferente Aqui no meu jardim? Prantei uma carreira Uma Prantei aqui em volta Aquela Onze horas que eu amo Sou apaixonada Ela é de Três, quatro cor Ela dá numa cor só Dá desse jeito aqui, ó Amarelinha Olha Com amarelo no meio Ela nasce de tudo tipo Coisa mais linda É muito bonita Eu amo Sou apaixonada Quando eu mudei Do terreno da casa lá Da casinha que eu tinha Construído Lá no fundo Do terreno do meu irmão Eu tinha um vaso Eu tinha um vaso Cheinho disso aqui, ó E deixei pra levar por último Quando eu voltei pra pegar Minhas florzinhas, meu amor O povo tinha roubado O meu vaso Mas eu fiquei triste Hoje, graças a Deus Prantei pra todo canto De novo E creio que ninguém Vai tirar, né Mais de mim Uma coisa que eu pranto E gosto E tá na minha casa Ó Aí eu tenho aqui Minha tina, meus amores É lindo Já tá descendo pra baixo Descendo Tá descendo Não costumo falar Descendo pra baixo E tá descendo É pra baixo Meu Deus Olha essa E ela dá amarelinha De toda cor Dá numa rosa Meus amores Só no rosa Só igual eu mostrei ali E é linda Aqui tem vários tipos Talvez Mais pra frente Eu tiro essas aqui Diferente, ó Pra plantar Num lugar só Essa aqui é diferente Essa aqui também É diferente, ó Mais pra frente Provavelmente Eu vou tirar Essa aqui também é Ó Então provavelmente Eu vou tirar Vou plantar em outro lugar Quando essa aqui Ramar mesmo Eu vou deixar Só ela aqui E vou plantar Em outro vaso Essa aqui Que é muito linda também, né Vamos ver a cor dela Essa aqui também, ó Tá vendo? Ela é abertinha Só um Ela não é Não é assim Igual a essa Eu sou apaixonada Por essa aqui Ela tem de três Tipo Três Quatro cores Num pezinho só Sai assim Às vezes Rosa, amarelo No meio Pensa numa bagunça Que é Ela nasce E encanta demais É linda É linda É maravilhosa Eu sou apaixonada Hoje Hoje, meus amores Ó Saiu outra florzinha, ó Daquelas florzinhas Que a gente comprou Lá no Ah, veio de longe, hein Meus amores Pagou dez reais Na muda pela internet Essa aqui não deu ainda Tomara que seja branca Rosa já tem Né Os amorões ali Olha Vou dar de presente Pra vocês hoje Olha Só não pode tirar, hein Esse encanto Da minha vida Ai Ah, mamãe Que coisa linda Tinha foto Que linda Já tirei Então Sai tudo uma cor só É muito linda É muito linda Meu Deus Inverte, meus amores Sai amarela Com rosa no meio Ela sai Adoidada Assim Linda demais É meu cantinho De plantar a flor Pra lá não Pra lá eu vou fazer um balango Pra minhas netas Pra mim também Sentar E plantar a grama ali Porque a grama já tá subindo Aqui eu plantei lá embaixo Ó Já tá subindo já Aí plantar mais pra cá Tirar essas pedras Tudo ali Daí Uma rastela E rastelar Aliás Tem que comprar, né Mais pra frente Um rastelo Pra rastelar Essas pedras Puxar Pra tirar Pra grama Arramar, né Então eu pretendo Não plantar ali embaixo Só aqui, ó Aqui nesse cantinho E lá Lá vai ser Uma fonte de água E as flores em volta Mas lá é jardim Com preto e jardim Meus amores Falando pra vocês Choveu bastante a noite de novo Graças a Deus Tinha chovido um pouco Choveu de novo A gente tá muito feliz Aqui com a chuva Chove Passa Vem a chuva de novo E nós estamos muito contentes Assim Porque tá calma Ai Que cheve Olha Oi Dois mil anos depois Vê se você vai ver Meu cabelo assim, ó Eu cortei Bem curto Pra tirar aquele Aquele Feito progressivo Sabe E eu tava chorando Meus amores De alegria E agradecendo a Deus, né Que a alegria da gente É todo dia glorificar ele Falando com Deus Falando com Jesus Uma alegria glorificar o Senhor A cada dia Cada dia Aí meus amores Eu cortei o cabelo Tirei aquele Aquele Progressivo E aí voltou os cachos, ó Tá vendo? Mas aí vai ter que esperar crescer Pra ficar mais bonito Bom, tá bom Tô feliz Tá bom assim, né Tinha que tá indo no salão No pude tá indo E eu também nem quero manter o liso Porque eu nunca fui de manter o liso direto, né Então ele parece que tá mais curto ainda, ó Porque ele sobe Ele cacheia, né Então ele não tá tão curto assim, ó Ó Mas aí quando corta Cacheado Ele normalmente Ele sobe, né Meus amores E enrola, né Ó Aí teve que cortar repicado Porque era no Tipo O O tipo que tava, né Que nasceu, né Enfim Tô linda, maravilhosa e feliz Aí meus amores Gravei três vezes Todas vezes Deu erro no vídeo Todas vezes deu erro Enfim, meus amores Eu já tava já suada De tanto gravar Aqui, né De tanto gravar Eu já tava suada Já gravando E a gente falou Você grava porque você quer Eu não gravaria mais Ela falou Ela falou Não gravaria mais Porque tentar três vezes Não consegui, né Eu gravava E o vídeo ficava É Não processava, né Não salvava E aí eu gravei três vezes Agora deu certo Agora deu certo Três vezes Gente, são vídeos Vídeos bons Vídeos Que eu queria até mostrar, né Mas não deu certo Fazer o que, né Foi só luta e esforço E o que deu certo tá aí Aí, meus amores Agora chegou o correio ali E acabou de trazer presente Fiquei tão feliz, meus amores Tão feliz Meu Deus do céu Vamos ver quantos minutos tem aqui Já Já vídeo longo, meus amores Porque esses vídeos longos Eles fazem com que o celular trava Então, enfim, ó Cortei o cabelo Ó Mas ele Normalmente Ele Ele vai Cachear, né E mais a frente cresce Se Deus quiser Enquanto isso Eu vou descortar o cabelo curto Com esse calorão Vai ser bom, né E a beleza nossa Não tá só no cabelo Tá na nossa alma Então tá aqui, ó Ganhei presente Acabou de chegar O correio Chegou lá na frente Agora e a pouco Vamos ver Entregar Entrei, ó Presente, ó Já tá aqui Eu vou Vou abrir Pra ver o que que é Vindo com vocês Não sei o que que é ainda Aqui Normalmente Eles colocam um cartão Pra ver o que que é, né Então vamos Bora abrir o presente A gente tá editando o vídeo Ali Então aí já fala O nome da menina Que mandou Tô abrindo Tô abrindo Pra ver o que que é O Niquinho tá ajudando a mãe Meus amores Querida, aqui ó Nenê Nenê Aqui ó Vem ajudar a mãe Vamos Vamos abrir Vamos Tira o endereço Olha Olha É uma caixa Uma caixa Não tá muito leve O David tá Tinha mentira Sobre nós Que eu Gente, eu nem sabia Desse presente, tá Ninguém me falou nada Mas eu mandei o endereço Pra algumas pessoas Algum tempo atrás Amiguinho Tá abrindo Abre 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 A coisa boa desse mundo É os animais Eu falo direto Isso Gasto meu dinheiro Com os animais Não sinto dor nenhuma Por isso Eles merecem Dinheiro que eu trabalho Gente Que eu ganho Eu gasto Com os meus bichinhos Deus abençoe A pessoa pelo carinho Gente Eu tô Desesperada Pra editar o vídeo E não deu sorte Olha aqui Meu amor Isso é a coisa mais linda Que Deus fez Será que é uma carta, mãe? É Eu tô querendo rasgar Não, vamos ver Ixi Ixi, cuidado Não sei se é Ou se é um papel Ou se é É uma proteção É Mãe, Miquinho Miquinho, ó Eita Que legal É de vidro? Não É de Natal É de Natal Vamos embora Vamos adorar abrir Uma xícara Que bonita Olha Eu tô tomando café É A gente adora abrir Isso aqui, né, gente? Eu adoro Mãe, não rasga, mãe Pegar tesoura O plástico bolha Olha aqui na festa Essa aqui Acho que é a sua Que legal É o plástico bolha Pra não quebrar, né? É Nossa, não quebrou não Tem umas coisas que quebram, gente É assim Tem que puxar o durex Aí dá certo Essa é a sua, eu acho Borboleta, não é? Essa é a sua É, bonita, né Borboleta, linda? Não, tá escrito Jane Não acredito Com o nome Meu Deus Que caralhinha Que princesa linda Maravilhosa Meu Deus Olha o Niquinho brincando, gente O Eli Tá escrito o Eli? Meu Deus Eu não acredito Que lindo Para a melhor amiga de todas Sueli Luz que brilha Tá escrito Tá Que lindo Caralho Que bonito O cabelinho tá curtinho Olha o meu Mostra a minha lá Que lindo Põe uma tiara ali Dessa mesma brusa Que eu fiz Que vai melhorar um pouquinho A beleza do cabelinho encaixado Olha a brusa Fiz a brusa e a tiara Cheia de fuxico Cheia de fuxitinho Coloquei uma Então, enfim Vou mostrar os presentes Para vocês Continuar mostrando Meus amores Vou deixar meu cabelo Crescer novamente Sei que vai entrar Gente aí criticando Vou deixar crescer Cacheado Vou parar um pouco O negócio de alisar Se eu fazer No máximo Vai ser uma selagem Mais pra frente Progressiva Não quero fazer mais Meu cabelo não aguenta Para fazer progressiva Caiu muito meu cabelo Progressiva Muito mesmo E aí ficava Cheião assim E o liso por cima Não tava bom também Eu não tava contente Na hora de acordar cedo Muito trabalho Mas graças a Deus Tô feliz O importante é isso Tô feliz com o cabelo Tá todo cacheado Tá natural agora já Os cachinhos E eu tô contente Tão de Natal Pra todo mundo Fotos de Bragança Paulista É mesmo? Que lindo Depois nós vamos mostrar Essas fotos pra vocês Que lindo Deus do céu Vou mostrar daqui a pouco Vamos lá Tem um presentinho aqui Brinquedos Que lindo Muito obrigada Muito obrigada Que bonitinho Eu amo Então Esse é o prato Aí Vamos continuar Vendo aqui A mãozinha do pilão A gente ficou contente Ah, esse aqui é um pilão Não tinha visto que era um pilão A gente gosta Dessas bolinhas Ó, meus amor É um pilão, gente Bocalho Os brinquinhos Eu já mostrei Legal E aí tem o sabonete Hum, que gostoso Gente, eu acho que foi a Adriana Arroyo que mandou Já com a Adriana? Porque ela mandou esses sabonetes tanto pra gente Nós já ganhamos tantos sabonetes desses, gente Nós estamos usando até hoje, né mãe? Foi com ele Nós não fomos mais um Arama comprar E foi aquele sabonete que a Adriana deu pra nós Ai, nós estamos usando É Que lindo de Natal Aqui é a Adriana mesmo Acertei Aê, Adriana Sabia A gente te ama muito, princesa Que lindo Muito obrigada, viu? A gente tá usando os sabonetes que você deu São perfeitos Nossa, guardanapo de Natal, hein? Mas você não queria uma decoração de Natal Pra fazer um almoço bonito? Tem um pra você também Será que ela faz? Vou ficar com vermelho E você quer guardar o enxoval, gente? Esse aqui? Que enxoval, mãe? Pra quê? Mãe pode usar? Pode Eu, hein? Um dia, minha filha Eu quero comprar todos os enxoval Enxoval de quê? Você vai pra já, mais pra frente Rápido Abre esse aqui também Esse é o mais bonito, eu acho É? Vamos embora abrir, então Oi, Niquinho Que lindo Olha Será que ela que faz? Não sei Deve ser, né? Perfeito Adriana, arroio Quero saber se é você que faz esses lindos guardanapos Você que capricha neles Porque é um pano muito bom Macio E o desenho Muito lindo A gente amou Eu sou muito, princesa Muito obrigada pelo teu carinho Você faz parte da nossa vida Espero encontrar você Um dia você vir aqui em casa E um dia também eu quero ir na sua casa Eu e minha filha Nossa, né? O Niquinho gostou, mãe Só não pode deixar ele Meu Deus Um encanto que eu achei da minha vida Você gostou da caneca, mãe? Com o seu nome? Gostei da caneca com o meu nome Eu vou usar ela O dia que eu usar ela Eu vou segurar ela Tomar meu café E vou lavar e guardar Pra não quebrar Porque eu nunca ganhei uma xícara com o meu nome Eu sou a Elilus que brilha Que linda Que feliz, Adriana Que linda, Adriana Que maravilhoso Apaixonei por virar essa caneca Muito bonita Você é maravilhosa Eu encanta, hein? Lindas Que suelidas Que brilha É só quem tem carinho Que faz isso Meus amor Será que o seu fazer uma prancha na franja Vai ficar melhor Ou vai ficar melhor assim mesmo? Tá bom assim Porque a gente tá com cabelo grande, né? Aí aparece assim, né? Pessoas estão costumando criticar muita gente Mas o importante é a gente estar feliz, né? Para, Niquim, fazer arte Como que faz tanta arte desse jeito? Tem zupor na carinha aqui, ó Mão aí em pá Aqui, ó O que você tá fazendo? Eita, festa Que todo mundo faz toda hora Maravilhosa Só faz isso quem tem carinho, né? Mandou colocar o nome da Jane na Chica Jane Uma borboleta Bonita aqui, ó Achei linda Gostei bastante Tem cartão, meus amor Da cidade que ela mora Tá todo o campo Cada cartão bonito Vou mostrar pra você Assim que a Jane vim gravar eu aqui Você precisa de ver, meus amor O carinho dessa moça Da Adriana Rui Ela é muito maravilhosa É uma princesa linda de Jesus A gente ama muito ela E quero muito ver ela pessoalmente ainda Se Deus quiser Tem esse pensamento no meu coração, sabe? E ela mandou uma carta pra nós Um cartão de Natal Muito bonito Todo mundo sonha em ganhar um cartão de Natal, né? Já teve vez na vida Que eu falava assim Quando eu era mocinha Eu não ganhei nem um cartão de Natal E as pessoas ganhavam, né? Em todo Natal Ganhavam um cartão Então, aí ela Mandou esse cartão de Natal pra nós Que lindo, ó pessoal Muito bonito É, fez Natal Miquinho, se comporta Olha Que lindo Muito bonito Lindo, né gente? Maravilhoso Ó Lindo o cartão de Natal Muito obrigada Adriana Rui Você é especial Deus abençoe você Pelo seu carinho Você faz a gente Ter muita felicidade E alegria Na vida Por você Ser essa pessoa Que você é A gente tá contente E hoje foi tão cansativo Meus irmãos Eu gravei três vídeos Fiquei horas sentada E nada dava certo, sabe? Eu falei pra Adriana assim Eu tô gravando vídeo Pela terceira vez Você tá gravando Porque você quer Eu desistia Porque não tem como Gravar a terceira vez Não dá certo Eu Uma qualidade em mim Uma qualidade É insistir Insistir muito Eu insisto muito As coisas dão certo E eu tô Bastante feliz Enfim Bastante contente O dia de hoje Foi uma correria Vamos ver Meus amores As fotos de lá Bragança Paulista Legal Ai que lindo Eu quero ir nesse lugar Se Deus quiser Olha aqui A cidade Poesia Que lindo Olha Olha gente Um lugar maravilhoso Trazendo essa alegria Pra gente Adriana Você é especial Viu? Muito especial Tem que falar mais alto Você trazendo essa alegria Pra gente Adriana Muito legal Adriana Adriana Deus abençoa Princesa Maravilhosa Olha Ah não Eu tenho que ir Nesse lugar Quero ir lá Meu Deus É muito lindo O lugar Olha Que coisa Maravilhosa Olha eu chegando Lá Gostoso Gostoso Meu Deus Que lindo Muito bonito Papai Olha Que riqueza Meu Deus Quero ir aqui ainda Se Deus quiser Vou orar Pra Deus preparar Minha viagem Pra ir Adriana Rui O ano que vem Eu vou ver você Vou gravar junto com você Nós vai se alegrar muito Eu acredito nisso E muito obrigado Pelo teu carinho Pelo presente maravilhoso Que você mandou pra gente Pelo cartão lindo De Natal Com as palavras Maravilhosa Aqui escrita Dedicando o teu carinho Com a gente Muito obrigada Adriana Rui Deus abençoa você Com muita saúde Paz Alegria E amor Que você realiza Nessa terra Todo o seu sonho Abençoado por Jesus Abençoado por Jesus